Salve, galera! Tranquilão? Aqui quem fala o Inei e hoje ouviremos o rap do meu Oni, né? Não sei se é o de vocês, mas do meu Oni, do meu Lua Superior Favorito, de... Kimetsu, tá ligado? É Kimetsu, né? É Kimetsu, Kimetsu, Kimetsu? Faz muito tempo que eu não falo Demon Slayer, véi. É Kimetsu, né? Kimetsu não abre. É, então, de Kimetsu. Então, basicamente, é o rap do Akaza. Pra quem tá ligado, é meu Lua Superior Favorito, cara. É o que eu mais gosto, tá ligado? Tipo, eu acho ele o mais massa de todos. Tem muita gente que gosta do Kokushiba, porque o Kokushiba tem a inspiração da Lua, mas eu não acho ele muito legal. Tem muita gente que gosta do Doma, por causa que, bom, ele é bonito, mas eu não acho legal também. Então, bom, eu fico com Akaza, porque eu acho a história do Akaza mais legal do que da Kokushiba e do Doma, véi. Eu acho que tem outros também que tem história boa, mas do Akaza eu gosto muito da história dele. Muito, 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 muito mesmo. Eu acho a história dele muito massa. E, tipo, bem justificável, né? Ele não é mal desde o início, ele não ficou mal só porque o irmão salvou a vida dele e ele foi chorar e abandonou a família. Então, bom, eu acho a história do Akaza bem massa. E eu quero muito ver esse rap aí do MHRap do tipo Akaza, de Kimetsu. Então, bom, vamos lá. MH, MH, o pai é sommelier de Akaza, mano. E do Saremi também. Se você me meteu um bagulho fraco, eu vou logo criticar. Brincadeira, mano. Tipo, eu acho que vai ser fraco, isso é muito fraco. Não tem como errar o Akaza. É porrada, porrada, porrada. Olha lá. Detalhe, Akaza não morreu, tá? Se tem esse show, você é levado. Olha. Aí. Será que ele vai colocar um pouco da história do Akaza? Tipo, de quando ele era humano? Porque quando ele era humano, foi foda, né? Eu vou meter um pouco da história do Akaza. Ele pode parar com a loirinha? Oh, cara! Ele vai colocar no tombeau? Tombeau! 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 O cara é só um louco pro batalha, literalmente. Agora se Rengoku tivesse a marca, essa batalha teria sido muito absurda essa batalha. Tinha que ser forte pra poder bater triste na favela e tinha um pai doente eu roubando Ah, que da hora Ah, que da hora Colocou a história dele Olha lá, mano, a história dele é muito triste Ah, lá vai mostrar Que foda, então vai mostrar a namorada dele Vai mostrar o bagulho do verano Olha lá Foi aí que ele se perdeu Olha lá Cara do f... Da hora, né tio, muito foda Ele colocou a história, eu tava esperando muito isso Cara Caraca, massa Caraca, muito da hora Eu pensei que ele não ia colocar a historinha do Akaza não, mano Ele colocou bem rapidinho, mas ficou bem massa, mano O Akaza é muito da hora, mano A história dele não tem como, mano Tipo, eu acho muito legal, mano Eu acho muito legal quando os Onis Tipo, a maioria, muitos Onis de Kimetsu Tem uma história muito legal O Akaza é um deles, na minha opinião, é muito massa Porque o do... Bom, o do... Na minha opinião, desculpa Pra quem é fã do Kokushibo Me desculpa, me desculpa Mas eu acho a história do Kokushibo uma bosta, tá ligado? Me desculpa Eu acho a história dele muito uma bosta, muito Tipo, eu acho o Kokushibo aquele cara que cresceu revoltado, tá ligado? E falou Ai não, meu irmão é melhor do que eu agora Ah, que merda Vou virar um Ni Literalmente isso Tipo, quase literalmente isso Tipo, ele vai lá Cria a família dele Os caramba Aí um dia a família dele é atacada Chega o corno do irmão dele, né Que é forte pra cacete Que ele, pra quem não sabe O da lua Ele é irmão da Inspiração do Sol A Inspiração do Sol é a mais forte de todas Ele é mais forte de qualquer pessoa O cara... O Yorichi, ele é o mais forte do anime Literalmente Não tem ninguém mais forte que Yorichi Ele é mais forte que o Muzan Ele é mais forte que tudo Yorichi, ele é muito poderoso Então, tipo Chega o Yorichi e salve o Kokushibo Aí o Kokushibo fica tipo Que merda Meu irmão me salvou de novo Ah não Eu vou virar o Ni Agora pra superar ele Aí ele vira o Ni O Yorichi fica velho O Kokushibo vai enfrentar O Yorichi toma um cacete Do Yorichi velho e cego Tá ligado? O Yorichi morre Porque cansou Antes de morrer Ele ainda corta o Kokushibo Não mata por dó Não sei o que acontece Nem me lembro mais o que acontece Ainda mostra a flautinha dele Que ele carregou Que o Kokushibo deu pra ele O Kokushibo acho que chora Será que acontece? Não sei, nem lembro que merda acontece Já o Doma Ele nasce ruim Ele é ruim mesmo Mas o bicho é ruim Tá ligado? Ele é ruim Ponto final Ele só é ruim Doma ele é ruim Ele nasceu pra ser ruim Tá ligado? Agora o Akaza não O Akaza ele é tipo Ele é tipo o nosso Coringa de Kimetsu Tá ligado? O mundo acabou com o homem O homem era bom Tá ligado? Roubava ali Ah, roubava Porque o pai dele tava doente Aí cansado de dar problema Pro Kakaza O pai dele Tá ligado? E vai de boa noite Aí tranquilo Já passou uma merda A vida do cara A vida do cara já tá uma bosta Aí chega ainda Ele conhece um pessoal novo Se apaixona pela menina Vai casar Ou casa Nem lembro Tá ligado? Aí todos os amigos dele É envenenado Cara, o cara não tem um minuto de paz Ele faz total sentido Se unir e odiar a gente fraca Não é que ele odeia a gente fraca É que ele odeia Que ele foi fraco Pra não salvar ninguém Tá ligado? Então ele é meio louco da cabeça já Ele já não bate bem Tá ligado? O homem já não bate bem Ele só quer lutar Ele só quer alguém forte Pra deixar ele mais forte Porque ele quer ficar cada vez mais forte O Kakaza é um doido Sinceramente é um doido E no final Ele só perde porque ele deixa Porque é tipo Ele ficou Sei lá Ele vê a imagem da mulher lá Da mãe dele Não sei de quem lá E fala Mano, chega A casa tá bom Já tá legal Já é forte Acabou E é isso Tá ligado? Então eu achei bem massa Ele ter colocado isso no rap Muito, muito legal Porque senão fica tipo O Akaza Porrada, porrada, porrada A casa Porrada, porrada Porrada, porrada A casa Porrada, porrada Mata o Hengoku Porrada, porrada Mata o Hengoku Porrada, porrada Literalmente isso O Akaza é isso Até agora que a gente viu no anime O Akaza é isso O Akaza é tipo Sequência de porrada Correr do É até engraçado Mas correr do Do corninho lá Do Tanjiro Porque tava de dia E o Tanjiro tá com a espada nele E o resto é só porrada Bom, mas achei bem massa Bem, bem massa Eu gostei pra crer É o rap do meu Do meu Oni favorito É o rap do meu Lua Superior E contando todos os Luas Superior e Inferior É o meu favorito Tá ligado Acho o Tar muito legal Acho a Dark legal Acho alguns outros também Muito legais Acho a história muito massa Mas a do Akaza É a que eu mais gosto Foi mal, cara Ainda mais porque Tipo, ele é louco Por porrada Eu acho que isso é muito foda Porque, bom Ele é bem construído É um personagem muito bem Muito bem construído mesmo Mas bom Eu vou deixando o vídeo por aqui Espero que tenham curtido Esse foi o que eu achei Sobre o rap Achei muito da hora Achei muito legal Porque no final Ele colocou a história do Akaza Justo isso Isso me fez achar mais legal ainda Porque eu pensei Que ele ia ficar Tipo, só no porrada Porrada, porrada Mas ele mostrou um pouquinho Da história do Akaza Então ficou legal Não ficou só um rap Tipo, rap Tá ligado Teve, tipo Não ficou um rap só Flow e legal E pá Ficou isso E teve um pouco de história também Isso foi bem massa Pra quem não conhece Do anime e do mangá Tipo, não ficou só flow Ficou tipo E nem só batida Ficou tipo Batida, flow E um pouquinho de história Ficou legal Mas bom É nóis Foi Ficou legal